Olá, graças a Deus, olha, estamos aqui, FJU na casa, diretamente na nossa sala de edição, de produção, dos materiais que vocês vão ver nesse sábado agora. Estamos aqui para dizer que o evento HELP, o evento tão aguardado esperrado, mais esperrado do ano 2018, graças a Deus, já está a chegar, é no sábado agora, dia 28, 14 horas, na Travessa da Imprensa, ao lado da Carta, claro, na nossa Catedral. Os jovens de todo o Santo Mer vai estar presentes, na Ilha do Príncipe também vai ter lá, vai ser o evento simultâneo, ao mesmo tempo acontecendo aqui, acontecendo lá também, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, escuta só essa aí, escuta essa aí. Bem falado, toda a juventude de Santo Mer e Príncipe vai estar presente, é muito bom isso, é muito bom, escuta aí. Estamos na contagem regressiva para o grande evento HELP, rompendo o silêncio. O nome já diz, rompendo o silêncio, é uma contagem regressiva. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, sexta, eu estou louco para chegar ao sábado, acredita, estou louco para chegar ao sábado. Dia 28 de abril, às 14 horas, na Rua Travessa da Imprensa, ao lado da Carité.